Diot com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Quando a gente se casa no ocidente, a gente maior parte das vezes se casa de uma forma na casa 7. A casa 7 representa uma relação de uma balança, onde você pesa o ganho e você pesa a perda. E se o ganho está passando a perda, você costuma dizer que essa relação vale a pena. Isso significa, no nosso contexto contemporâneo, o casamento civil. Você casa para ser feliz. Se você não é feliz, você não tem por que estar casado. Então, não vou te dizer que esse é um casamento certo ou errado, que a pessoa que casa nesse está certa ou errada. Esse é um tipo de casamento. É um tipo de relação, onde ele é determinado por uma relação de mais contra menos, fazendo com que o menos supere o menos, o resultado do delta positivo diga para você que vale a pena continuar casado ou não. Ok? Até aqui? Então, quando a gente vai analisar esse tipo de casamento, a gente analisa a casa 7, a gente analisa o regente da casa 7, e a gente analisa o regente do princípio desse tipo de casamento que é Vênus, Chucre. Ok? Meio que para todo mundo, não importa se é homem ou se é mulher, o Chucre governa essa ideia do casamento para ser feliz. Ok? Bom, então, quando a gente tem um processo de desenvolvimento espiritual, de uma busca espiritual, etc., e tal, de começar a ter algum tipo de prática espiritual rotineira, etc., a gente começa a ativar um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento voltado ao crescimento espiritual. Ok? Esse casamento, ele é o casamento, vamos chamar assim, religioso, que tem aquele voto na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Independente do quanto a gente está bem ou mal, a gente está junto, porque a gente entende que caminhar junto ajuda o nosso desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, isso é o que a gente chama de casamento religioso, não no sentido de casar na igreja, mas no sentido de casamento religioso, das pessoas compartilharem o mesmo caminho espiritual. Hoje em dia, isso está um pouco em desuso. Mas é a ideia do casar na igreja, porque vocês dois são da mesma religião. Ok? Ou, pelo menos, de religiões suficientemente próximas. Ok? E aí, quando a gente vai analisar isso, a gente analisa a casa nove da pessoa, o regente da casa nove, e, no geral, vai ser Júpiter. São os dois gurus. O Júpiter é o guru do mundo, de uma vida espiritualista, de Raspati, e Shukra é Bhargavan, é o guru da vida materialista. Ok? Então, na vida materialista, a gente busca ser feliz. Na vida espiritualista, a gente busca ser realizado. Ser liberado, contentado, pacificado, qualquer coisa assim. Certo? Mas não é a busca da felicidade, como é a busca materialista. Ok? Até aqui? Ficou claro? Só que tem um problema nisso. Isso que eu falei de casa sete e casa nove, isso é visto a partir tanto do ascendente da pessoa, quanto também a partir da dasha que a pessoa está. E aí, tudo fica muito mais animado. Então, eu estou te mostrando aqui o teu mapa. E aí, você pode ver que existe uma relação de casa sete aqui, existe uma relação de casa nove aqui, onde eu estou te mostrando com o sensor, com o mouse. Mas aí, se a gente pegar quem é o regente da tua dasha agora, a casa sete muda e a casa nove muda. Muitas vezes, a não ser que o astro esteja no ascendente, cada dasha vai ter, digamos, um papel. Aí você pode perguntar, é uma pergunta que cabe, ué. Mas então, toda troca de era a gente tem que trocar de relação? A resposta é meio que sim, mas não necessariamente de pessoa. Ok? Porque você pode trocar a relação na pessoa, mas, de alguma forma, aquilo que você busca numa era, não necessariamente é o que você busca em outra. A não ser que os dois astros tenham... Por exemplo, suponha que a pessoa esteja na era do Keto. Se o Keto e o Shukra, que são dois que vêm sucessivamente, ou Shukra e Surya e assim, etc. Surya e Chandra e tal. Quando esses dois astros estão no mesmo signo, aí quando muda a era, meio que a pessoa não vai necessariamente precisar tanto de uma mudança geral. Talvez só, digamos, uma repaginada. Ok? Então, às vezes, numa determinada era, é relativamente mais benéfico você ter uma relação de casa 7. Às vezes, numa determinada era, é mais benéfico você ter uma relação de casa 9. Depende muito de como é que está a disposição de cada um deles. Ok? Isso a gente vai ver mais no curso lá do Relógio do Carmo, mas sempre que a gente dá uma gerada no mapa assim, como eu estou te mostrando, a posição do teu ascendente nisso indica aonde você se encara na tua vida da forma como está acontecendo. Ok? Então, por exemplo, se o ascendente cai na casa 4, sei lá, isso significa que, no geral, na tua vida, você vai estar, dentro daquela era, tendo um foco de temas de educação, busca de psicologia, ou coisas que estejam na casa 4. Por exemplo, na casa 9. Se teu ascendente estiver na casa 9, vai ter uma noção de você precisa buscar a espiritualidade, o ascendente é meio que o que você está, digamos, precisando buscar naquela era. Se está na casa 6, você está precisando buscar a tua saúde, você está precisando buscar mais, sei lá, disciplina com rotina. Na casa 11, você está precisando buscar mais coisas relacionadas a crescimento, ganhos, investimentos, etc. Entendeu mais ou menos esse papel do ascendente? Então, a gente tem que avaliar um pouco a cada era, quem é você naquela era, ou seja, onde teu ascendente está em relação à mudança que aconteceu. E também perceber que toda a tua vida vai ser balizada, vai ser julgada, vai ser alinhavada, a partir de um novo ascendente. O ascendente temporário, que digamos assim, porque lagna, na verdade, significa só aquele que amarra. Você pode amarrar um fecho de infinitas formas. Então, o Dayalagna, que é o ascendente natal, ele amarra o teu mapa de maneira em que ele diga, a casa 1 vai ser isso, a casa 2 vai ser isso, a casa 3, para o resto da vida. Mas, é que nem quando você tira férias e você passa um mês em uma outra casa, num determinado momento, aquela é a tua casa. Ou seja, por mais que exista uma casa oficial, existe a casa que está fazendo o papel de casa enquanto aquele momento está acontecendo, enquanto aquela era está acontecendo. Então, quando a gente está avaliando esse processo de despertar espiritual e olhar a vida a partir da espiritualidade, etc., a gente vai ter que fazer duas coisas. A gente vai ter que olhar a partir do teu ascendente, isso é bem importante, a gente sempre tem que começar a análise a partir do ascendente natal. Ele é sempre 80%, 50%, 70% da análise. O resto é complementar. Ainda tem a análise do navancha, etc., mas, por hora, a gente não está entrando muito nisso. Isso tem a tua relevância também, mas, nesse momento, não é o foco. Então, quando a gente está analisando a casa 9 do mapa e a casa 7, a gente tem que ver muito como é que está a dignidade do regente dali. Ok? Quanto melhor até eu tiver a dignidade do regente dali, mais você seguir uma vida que você busca um casamento dhármico no sentido da saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, mais você vai ter o perfil de aguentar esse tipo de casamento, porque esse casamento não é para te fazer feliz, necessariamente. Não é que ele é para te fazer triste, mas o objetivo maior existencial dele é fazer você crescer enquanto um ser a serviço do divino. Ok? Então, por exemplo, lá na história do Ramayana, cita, bom, do ponto de vista de feliz, aquele resultado da história não é nada feliz. Do ponto de vista da história do Mahabharata, está lá a esposa do Yudistira, agora eu esqueci o nome dela, veio o nome do Parvati na cabeça, mas que seja, esqueci nesse momento. Mas aqui é arrastado, Draupadi, pronto. A Draupadi também, no geral, passa 12 anos na floresta lá e nada feliz com aquilo. Então, a primeira coisa é botar na cabeça que casamento de casa 9 é um casamento para você crescer, em vez de um casamento para você estar feliz, necessariamente. É claro que o ideal é que você de vez em quando esteja feliz também, mas o propósito é, se você estiver ruim, você tem que saber que aquilo dali é um investimento de longo prazo e não um investimento de retornos rápidos, entende? Necessariamente. Aí depois que a gente, digamos assim, vê o chão do mapa natal, vê o quanto que incentivar a pessoa para um casamento de casa 9, ela vai ter relativamente mais facilidade ou mais dificuldade para encarar aquilo, aí a gente vai para a era que está rolando. E dentro da era que está rolando, a gente começa a ver e vai falar assim, tá, e como é que está a casa 9 dentro dessa era? Quem é que aspecta essa casa 9? Essa casa 9 recebe algum tipo de bom aspecto? Se sim, isso é bom. Essa casa 9, como é que está o regente da casa 9? O regente da casa 9 está feliz e contente? Se sim, isso é bom. Como é que está o Júpiter nesse momento? O Júpiter está bem posicionado, o Júpiter, etc., porque o Júpiter é o quanto que você vai acreditar na tua vida que um desenvolvimento espiritual é válido. O quanto que o regente dessa era está bem posicionado, como é que está a dignidade do regente dessa era? Está uma dignidade boa? Todas essas coisas vão ter um papel relevante na análise, ok? Então, a análise 1 é do mapa natal, a análise 2 é do mapa no sentido do regente da era e a análise do mapa 3 é o Navamcha, que é esse que eu estou te mostrando aqui agora, ok? Navamcha ele é utilizado para ver casamento no diote e tal, mas ele com certeza é muito bom para ver o casamento desse tipo de casamento que a gente está falando que é o casamento dhármico e não exatamente o casamento para ser feliz, ok? Porque ele representa um olhar mais específico sobre a casa 9 do teu mapa natal e nele você pode ter uma boa noção do como que está a sua sensação interna em relação àquele período, por exemplo, se o regente dessa era que você está no mapa 9 está numa dignidade problemática, ele vai fazer com que independente que você está, o que você está acontecendo, você se sinta mal e se ele está numa dignidade boa, independente do que está acontecendo, você se sinta bem. Então, o Navamsha, ele representa muito o como que você está se sentindo na relação e não exatamente o que está acontecendo na relação. Você consegue ver a diferença entre uma frase e outra? Você pode eventualmente estar com todo mundo falando, nossa, o casamento de vocês está fantástico, vocês estão fazendo um monte de coisa legal, etc e tal, isso não necessariamente expressa como você está se sentindo ali, ok? Então, quando a gente for conversar do teu mapa agora, a gente vai ter esse olhar mais detalhado nessas três, digamos assim, rondas, tá? Existe só um comentário que é importante, do ponto de vista do gênero da pessoa, nem vou falar do sexo da pessoa, tá? Do gênero da pessoa, quando a pessoa está atraída mais pelo polo masculino, a gente vai procurar ver como um elemento importante no mapa da pessoa ou Júpiter ou Marte, ok? Quando a pessoa está atraída mais pelo polo feminino, a gente vai ver ou o Vênus ou o Chandra, ok? Isso tem alguns detalhes que por aí não cabe muito entrar, mas é só para entender que, por exemplo, se tem um casal de dois homens, um provavelmente vai ser o polo masculino e o outro feminino, se tem um casal de duas mulheres, não vai ser provavelmente um polo mais masculino e um polo mais feminino. E nem sempre num casamento heterossexual o homem é o polo masculino e a mulher é o polo feminino também, ok? E tem muito mais a ver com a energia solar e a energia lunar do relacionamento. Mas vamos ao teu mapa agora, beleza? Calma com calma, aprenda de outra e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá. Namastê! Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê!